Se você é aquele player que comprou o KOF XV, mas você não tem o arcade e tá perdido ao jogar com o joystick, esse vídeo certamente é pra você. Prazer, eu sou o Viper e hoje eu vou falar pra vocês sobre o KOF XV, a utilização do joystick e alguns segredos de comando. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre as Block Strings. Como fazer Block Strings no controle? Bom, o primeiro passo é você considerar aquilo que você pode fazer de dois golpes, tá? Simplesmente segurando pra direção, já que a gente tem como base um golpe comum, normal, mas um golpe de comboio, no caso da Kula que é o frente de suco fraco. Então a gente faz essa ajustão, suco fraco, aliás, suco forte e frente de suco fraco. Aqui como vocês podem ver, eu fiz suco forte e depois direcionei ao frente de suco fraco. Mas você pode segurar durante a corrida e fazer apenas os dois golpes, no caso do suco forte ou fraco. Vou fazer na hora. Isso aqui dá diferença em certos casos que eu vou mostrar logo em seguida pra vocês, tá? Bom, execução de magia. No KOF XV você tem uma longa janela pra poder fazer a execução. Ou seja, eu posso fazer rápido, que consiste, por exemplo, aqui na Kula, é uma meia lua pra frente com suco fraco. Repare que eu fiz isso bem devagar, usando entre o baixo e entre o frente, esse movimento giratório aqui, ó. Ó, eu faço rápido e passo bem devagar. Você pode ver, isso sai bem facilmente. E com o Block String você tem mais tempo de confirmar isso, ó. Pode ver que eu fiz bem devagar aqui, ó. E ela sai, mas eu posso fazer rapidamente, como é da hora. Aliás. Exatamente como viram nessa situação aqui. Existe uma pequena falha que pode ocorrer durante essa Block String e mais golpe especial, como nesse caso, aqui, ó. Repare que eu fiz o meia lua pra frente pra sair o sopro de gelo da Kula, que é esse aqui. Só que ela fez o Shoryuk na defesa da Valeu. E esse é o preço que eu vou pagar, caso cometa um erro parecido com isso. Bom, como executar uma Block String correndo? Ou seja, simplesmente apertando os botões ao segurar pra frente. E fazer o golpe especial sem que saia o Shoryuk. A gente tem dois métodos, tá? Simplesmente é fazer o golpe normal, mais o golpe de comando, sem segurar pra frente, ó. E aqui fazer o beijo. Ou simplesmente levar o meia lua até a esse diagonal aqui, ó. Então sairia mais ou menos assim. Eu posso fazer o segurar pra frente, ó. E aqui eu levo o meia lua até essa diagonal aqui. Como podem ver aqui, ó. Eu seguro. Mas levo o meu meia lua pra frente até essa diagonal aqui. A Kula não vai sair do chão porque ela tá presa nessa animação aqui. Então... Aqui o beijo funciona facilmente, como vocês viram nessa situação aqui. Como executar o movimento do Shoryuken ou o DP, que é o Dragon Punch mais possível pelos jogadores. Que é esse aqui, ó. Aliás, esse aqui. Bom, a execução dele no Joystick consiste de dois métodos, tá? O primeiro é o frente, baixo, que escorrega pra frente. Nesse caso aqui, ó. Vou exibir o combo pra vocês na Kula, que a gente finaliza com o Shoryuken, tá? Aliás, esse último botão. Existe um truque em situações como essa, que ela tá presa a uma animação, que você pode segurar pra frente. E depois fazer simplesmente esse deslizar de baixo frente. Nesse caso aqui, ó. Então, no combo ficaria assim, ó. Repararam que eu segurei pra frente, depois deslizei o baixo frente. Outro método alternativo é você fazer meu lá pra trás e frente com o suco fraco. Ou forte, no caso aqui, ó. Fraco. Forte. No combo ficaria assim, ó. Esse aqui é o modo alternativo de fazer o Shoryuken ou o Dragon Punch, executando dessa maneira aqui. O Bottom Trick é uma situação que te ajuda muito em questão de timing. Seja na hora de executar combos, ou até mesmo alguns golpes especiais, em certos casos. E aqui eu vou exemplificar das duas maneiras. Primeiro é que o Joy vai me derrubar, vai fazer uma pressão em cima de mim, assim que eu me levanto. Eu não posso ficar baixando o botão aqui, porque a prioridade pra atacar é dele. E é aqui que entra o Dragon Punch ou Shoryuken, tá? Só que se eu errar o timing disso, o que acontece? Podem ver que se eu falhar o timing do Dragon Punch, ele vai me acertar. Agora, se eu fizer no timing certo... Aqui você acaba com a pressão do Joyuken. E o detalhe do Bottom Trick é... Você pode executar esse Shoryuken frames antes do gato levantar e segurar o botão correspondente. O que faz que saia muito mais facilmente do timing perfeito. E ficaria mais ou menos assim. Repare que eu executei um pouco antes do gato levantar. E por segurar o botão correspondente, esse Shoryuken vai sair. Mais uma vez pra vocês verem aqui, ó. Então isso é o Bottom Trick. Agora eu vou exibir pra vocês o Bottom Trick no ar do combo. Por exemplo, desse combo aqui do gato, ó. Repare que eu cancelei o especial. No caso, esse aqui. Com esse aqui. Só que o Bottom Trick permite que você execute muito tempo antes. Em alguns casos, como esse do gato. Pra ser muito mais fácil esse conforme. Exatamente desse modo aqui. Repare que eu já executei. E por segurar o botão correspondente. O gato fez execução. Ou seja, no time específico. Você pode ver que eu esperei o gato cair pra executar. Só que com o Bottom Trick você pode fazer os frames antes. E ele conseguir executar também. Já executei. E mesmo assim, a leitura do meu input foi feita, como vocês viram nesse caso. Agora eu vou falar pra vocês sobre o Max Bold no combo, como nesse caso, aqui. Uma observação muito importante. Quando você for ativar o Max Bold. Não segure pra frente. Porque senão você vai quebrar o seu combo nessa situação aqui. Pode ver que o suco forte frente e o suco fraco não acertou. Porque eu segurei pra frente. Então eu quebro a corrida do gato. E ele não vai ficar o combo do Joel. Agora, se você não segurar pra frente no Max Bold, ele corre. Como viram nesse caso aqui. E aí, ali em si, depois que você correr, você faz, quando ele se aproximar, o suco forte e o frente do suco fraco. Exatamente como viram nessa situação. Agora falando do input trick, que serve pra você resumir ou simplificar os cancelamentos de golpe especial com especiais. Como por exemplo, esse suco. Esse especial aqui. Bom, vamos considerar que esse movimento é meia-lua pra frente com o suco. E o gato tem dois especiais que são duas meia-luas pra frente ou com o suco ou chute. No caso, esse com o suco e esse com o chute. Considerando que bom movimento, meu golpe. Já é uma meia-lua pra frente. No caso, com o suco. Pra eu fazer o cancelamento do especial com o suco, basta eu repetir essa meia-lua pra frente com o suco. No caso, ficaria assim. Eu repito esse meia-lua com o suco. Mais uma vez pra vocês virem aqui, ó. Pra eu fazer outro chute, basta eu fazer de novo a meia-lua, só que apertar o chute. Além do lica, tem que ser com o suco forte. Bem fácil esse truque aqui, né? Como ficaria o input trick de magia pra frente, no caso, meia-lua pra frente com o suco. E o especial de meia-lua pra frente e meia-lua pra trás com o suco. Bom, considerando que a magia do rio não é muito rápida, e considerando esse combo aqui, ó. A gente não poderia fazer o retorno rápido de meia-lua pra trás com o suco, porque... Aliás, aqui, ó. Pode ver que não vai isso aí, ó. Agora, utilizando o button trick aqui, no caso, fazendo meia-lua pra trás e segurando o botão correspondente, aí sim, esse cancelamento seria lido. Seu input trick... Olha isso. Qual input trick? E por fim, a gente tem o input trick mais complicado, que é de cancelar o shoryuki pra frente com o climax. Que é meia-lua pra trás, meia-lua pra frente, com o suco e chute forte. Pra você conseguir fazer esse input trick, primeiramente, você vai ter que fazer o shoryuki da kula com a segunda alternativa, que é aquela que eu ensinei, que é meia-lua pra trás, frente e soco. Desse modo aqui. Feito dessa maneira, depois basta cancelar com o meia-lua pra frente e os dois botões correspondentes, que é o suco forte e o chute forte. Só que é difícil de acertar. Como podem ver aqui. Assom a vocês aqui, que eu não tenho consistência de fazer esse input trick no controle, mas eu tô ensinando tudo da maneira mais correta possível. E pra fechar, eu vou mostrar pra vocês algumas configurações que você pode fazer no controle pra facilitar a utilização de combos ou de cancelamentos de alguns movimentos, tá? O primeiro deles é colocar a esquiva no L1 e o max bolt no R1. Bom, pra início a gente conversa, os combos ficam mais fáceis, com o max bolt sendo utilizado no R1. E a Angel, em questão de esquiva, tem alguns movimentos que fazem com que ela possa dar essa esquiva aqui. Nesse modo aqui. E no combo também. Como você viu, nesse momento, aqui. Eu nem preciso do quadrado, porque eu tô iniciado a usar isso. Como viram, nesse caso, aqui. E o outro truque é utilizar o analógico pra fazer os movimentos de meia lua. Por exemplo, se você não consegue fazer isso aqui, ó. Você pode fazer isso aqui. Tudo porque, quando você acertar seu oponente, com o período da animação acontecendo, fica mais fácil de você utilizar o analógico pra fazer movimentos de meia lua. Como, por exemplo, o clímax da Angel, que é meia lua pra trás, meia lua pra frente, com suco forte e chute forte. Se você não consegue fazer isso aqui, você consegue fazer isso aqui, ó. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, aproveita que é de graça. Valeu, e até o próximo vídeo, pessoal.